Oi pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos mais uma vez ao canal para quem ainda não me conhece eu me chamo Júlia e a receita que eu trouxe hoje para vocês é um biscoito cookie muito fácil de fazer e muito gostoso mas antes da receita começar já deixe seu joinha se inscreva no canal se ainda não for inscrito compartilhe com seus amigos roda a vinheta e vamos para a receita nós vamos precisar de 130 gramas de farinha de trigo 60 gramas de açúcar 70 gramas de manteiga ou farinha derretida um ovo 60 gramas de chocolate ao leite picado ou em gotas uma colher de chá de fermento para bolo e uma colher de chá de essência de baunilha vamos começar colocando aqui nessa vasilha o açúcar junto com a manteiga derretida e vamos misturar bem e agora vamos acrescentar o ovo e vamos misturar mais um pouco até que dissolva o açúcar e fique assim um creme lisinho agora vamos adicionar a essência de baunilha mexa só um pouco e agora vamos acrescentar a farinha de trigo junto com o fermento vamos peneirar e para que não fique gruminhos de farinha e agora vamos trocar misturar o fuê por uma espátula ou uma colher e misturar bem até que fique uma massa bem lisinha e a massa tem que ficar com essa consistência bem lisa e bem molinha e agora eu vou acrescentar o chocolate que eu piquei em pedaços bem pequeno com a faca na tábua e vou misturar aqui na nossa massa a massa muito bem até ficar bem homogêneo a minha massa já ficou pronta agora eu vou colocar ela em um saquinho pode ser um saco de confeitar ou pode ser esses saquinhos que a gente usa para guardar legumes na geladeira eu vou colocar toda a massa aqui para a gente tá modelando os nossos biscoitos depois de colocar toda a massa no saquinho nós vamos cortar aqui a pontinha do saquinho com uma tesoura faça um corte um pouco grande senão não vai sair a massa e nem os pedaços de chocolate na hora para que a gente apertar então esse corte tem que ser um pouco grande e eu vou fazer os os biscoitos cookie um pouco pequeno mas se você quiser pode tá fazendo maior também no caso se forem fazer maior faça o corte com a tesoura um pouco mais para cima deixando o buraco um pouco maior eu vou modelar todos aqui e aqui não tem segredo é só ir apertando e fazendo essas bolinhas de massa se você não tiver o saquinho em casa também dá para ir pegando porções com uma uma colher e empurrando com uma outra colher sobre a forma e agora com a mão úmida nós vamos apertar um pouquinho aqui em cima só para tirar essa pontinha que fica essa massa não precisa levar a geladeira a geladeira antes de de assar agora eu já vou levar ao forno pré-aquecida 180 graus por aproximadamente 10 minutos ou até que eles fiquem bem douradinhos embaixo e os meus biscoitos cookies já ficaram prontos ficou no forno 10 minutinhos eu vou pegar um aqui para vocês para mostrar como que ficou por cima ele fica mais clarinho e por baixo ele fica bem moreninho esses biscoitos são muito gostoso e é muito fácil de fazer espero que vocês gostem façam aí na casa de vocês e depois me falem o que acharam da receita obrigado a todos que acompanham o canal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo obrigado